Olá gente, mais uma receita de sabão em barra, tá? Agora nós vamos fazer um sabão tiramofo, tiramofo, como isso Andréa, vamos ver agora, um litro de óleo, meu óleo como vocês podem ver, não está muito claro, mas como não é óleo de peixe, dá para usar. E aqui agora nós vamos fazer a mistura que tira a mofa, que é o açúcar, aqui tem 100ml de açúcar e eu vou acrescentar mais 100ml, eu vou acrescentar 100ml de cloro, você pode botar cloro ou água sanitária, tá? Então aqui estarei colocando 100ml, vou marcar por aqui, isso, para ver se ele está mexendo. E agora é assim, tá? E agora é assim. Vamos tentar fazer logo, que eu vou fazer uma vez. E aí vai o que dará. Essa misturinha aqui é que tira mofo. mofo mesmo, de roupa antiga, é tudo, tudo, tudo. Então nós vamos fazer um sabão em barra, tira mofo, tá? E vocês, como estão? Olha, estou sentindo falta dos meus comentários, tá? Quero que vocês digam como é que estão, o que está acontecendo, Ivonete, Fernanda, tanta gente, estou sentindo falta de muita gente. Sei que tem novas youtubers, né? Mas a nossa amizade fica, né? E aqui, ó, estou colocando 150 gramas de soda com 100ml de água. Ah, André, por que você está fazendo agora de um litro de óleo? Por quê? Porque sempre que, às vezes, eu faço com cinco litros, me pedem para fazer de um. Quando eu faço de dois, me pedem para fazer de três. Então agora eu faço de um, e se você quiser outra quantidade, você vai lá no comentário, como eu falei agora, e você vai fazer o pedido que eu vou fazer para você a receita, tá? Eu tenho até pedidos para atender esses dias que eu recebi, mas estou atrás desse aqui. Eu vou dar uma batidinha, gente, com o mixer. Deixa eu ver aqui. Bom, e essa parte do mixer, sabe? Eu encontrei. Mas aqui, eu encontro, assim, nessa minha tabetinha que eu gosto das coisas, eu encontro tudo. Só que na hora que eu preciso mesmo, aí eu não acho. Mas eu vou continuar batendo aqui, e já volto com vocês. Dá uma paradinha só, para eu pegar outra parte do mixer que saiu andando sozinho. Pronto, gente. Vocês acreditam que estava aqui na minha frente e eu não vi? A gente sempre fica nervosa, né? Eu, pelo menos, fico. Toda vez que eu vou falar com vocês, eu fico nervosa. Eu vou ficar nervosa. Então, eu vou dar uma... Então, eu vou fazer até o mesmo jeito. Acho que ela fez duas vezes. Vamos lá. Eu vou dar mais uma batidinha e já volto. Gente, bati, ficou no pontinho que eu gosto e agora então eu vou colocar nas forminhas, tá? Como eu disse, rapidinho, mas tá bom. Ó, eu acho que fica assim. Vamos ver aqui. Vamos ver. 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 A barra. Aí, machuquei ele, tadinho. Tadinho, meu sabão lindinho. Então, gente, tá aqui, ó. O sabão. Deixa eu ver se consigo arrumar melhor aqui. Eu não sou muito boa de arrumação, vocês sabem, né? Mas, essa voz que vocês ouviram, não reparem, não, que é a voz do meu filho, tá bom? Então, tá aí o nosso sabão tiramofo, tá, gente? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam fazer ótimas vendas com esse sabão, o que eu faço, tá? Então, Deus abençoe vocês e suas vendas e sua casa. Bom, beijão, ó. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Obrigado.